E aí Guilherme Duarte? Bando de maconheiro filho da puta! Quando toca Guilherme Duarte, as peraias se excita Quando toca Guilherme Duarte, as peraias se excita Pela estrada fora eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Pela estrada fora eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Pela estrada fora eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Pela estrada fora eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Quando toca Guilherme Duarte, as peraias se excita Quanto toca Guilherme Duarte Quanto toca Guilherme Duarte Quanto toca Guilherme Duarte Astea, Raya Cacita, pra tu taca que leve do olho Astea, Raya Cacita, pra tu taca que leve do olho Astea, Raya Cacita Tchau.